Valderson, de Adão e Eva, o conto de fadas, Branca de Neve, maçã também está presente lá, né? Claro, porque o que é a bruxa invejosa da Branca de Neve, porque ela queria de qualquer maneira ser a dona do pedaço, vai lá e leva uma linda maçã. É tentador mesmo, quando a gente está com fome ou numa determinada situação, aparece aquele fruto carnudo, redondo, que é um símbolo de vida, de jovialidade, de fertilidade, de desejo, né? A maçã em todas as culturas é feminina, então por isso que ela está associada diretamente com essa ideia de desejo, de você ir lá. E a maçã tem uma outra coisa muito interessante, Joyce. Ela, indiretamente, deu origem à Guerra de Troia. Olha! É, porque tinha uma festa no Olimpo, isso é muito interessante. Uma festa no Olimpo, estavam lá todas as deusas, e tem uma deusa chamada Tétis, que é a deusa da discórdia, que ela faz, ela pega uma maçã muito linda, de ouro, dourada, e escreve nessa maçã, para a mais bonita, para a mais linda, e joga, deixa no meio da festa. Imediatamente, três deusas muito salientes vão lá e querem disputar, para ver quem era a mais bonita, a mais deliciosa. E escolhem um mortal, o príncipe Pares de Troia, para decidir Juno, Minerva ou Vênus. Vênus ganhou, é claro, Vênus é a deusa do amor. E Vênus disse para Pares, olha, se você me escolher, eu te dou a mulher mais linda da Terra, a rainha Helena. E pronto, e aí Helena vai para lá, se torna Helena de Troia, tem aquela confusão toda de cavalo, de briga, e aí a lenda continua. E aí a lenda continua.